Vamos começar com o Vila Nova e as polêmicas dos salários atrasados, aqui na tela. Este Val Martins, presidente do Vila Nova, recebeu a equipe do PUC TV Esportes para falar sobre a situação dos salários atrasados nas categorias de base do time. Salários no Vila de algumas pessoas vem atrasado desde que eu acho que o Vila existe. E quando eu cheguei já tinha um problema e a gente vem pagando de trás para frente, todo mês a gente paga, então, em alguns casos a gente paga dois meses quando é possível isso, mas o fato é que a gente vai tentar colocar em ordem agora no final do ano. E existe um acordo com esses jogadores da base, essas pessoas que têm o salário atrasado? O senhor vê essas reclamações públicas como para a imagem do Vila Nova? Não, é ruim, até porque eu sou um presidente presente, estou aqui todos os dias, eu acho que a imprensa não paga conta, esse tipo de situação, eu sei por que isso acontece, é uma forma de pressão, o que me impressiona, repito sempre, é a responsabilidade que eu tenho do cumprimento do dever do clube. Agora, todo mundo sabe que chega uma época dessa, a gente tem algumas dificuldades, a gente não tem caixa e a gente teve um problema muito sério em relação a um recurso fundamental para a gente agora em dezembro, que foi transferido para janeiro. Então, isso me trouxe uma certa dificuldade. Agora, eu nunca deixei de trabalhar no clube do dia que eu entrei até hoje para poder resolver todos os problemas. Acontece que existem algumas situações que as pessoas acham que usando alguns meninos ou falando na imprensa vai dar celeridade. O que dá celeridade é a responsabilidade que eu tenho. Agora, isso aí, todo mundo sabe da seriedade que eu tenho e do respeito que eu tenho ao Vila Nova e da dedicação que eu tenho para resolver a situação agora. O fato é que eu não ia, eu sempre repito isso, eu não ia resolver os problemas que são de décadas do clube em um ano e dois meses de gestão. Nós estamos trabalhando, eu tenho certeza que no final do meu mandato, do meu próximo, a gente vai entregar um Vila para o próximo presidente sanado sem esse tipo de problema. Mais tarde, tem mais dessa entrevista com esse Val Martins no PUC TV Esporte 2ª edição.